Vamos iniciar esse momento com a leitura do Salmo 91 e do Salmo 23. Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio, pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima da escuridão nem a calamidade que devasta o meio-dia. Ainda que caiam mil ao seu lado e dez mil morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois Ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz, livrarei aquele que me ama. Protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei. E estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o compensarei e lhe darei a minha salvação. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, a tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Vamos agora ao nosso momento de oração. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. Aqui o Vinícius Leandro e que seu dia tenha sido incrível na presença viva do nosso amado Deus. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, meu irmão, minha irmã, é começar o dia sorrindo. Quando você acordar pela manhã, aproprie-se que seu dia será maravilhoso e abençoado. Aproprie-se da prosperidade em todos os seus caminhos. Aproprie-se das bênçãos, das grandes vitórias que o Senhor já te deu através da obra consumada da cruz de Jesus. Talvez você pode estar olhando ao seu redor e você pense assim Ah, Vinícius, nada de bom acontece comigo. Mas eu quero te falar algo importante. Se você enxergar com os olhos da fé, se você analisar a sua vida pelo lado espiritual, você verá que o Senhor já te abençoou poderosamente. O dom da vida já é uma bênção. O fato de você acordar mais uma manhã e poder respirar é incrível. Ter pessoas que te amam ao seu redor, uma saúde perfeita, poder contemplar a natureza perfeita que Deus criou, são grandes presentes para nós. Quantas bênçãos você já possui, meu irmão e irmã? A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do alto. Ela vem dos céus para a sua vida. E eu espero que nesse dia o seu coração encha-se de esperança e de renovo ao ouvir esta mensagem e esta oração que eu farei por você. Você pode estar desanimado por tantas lutas, tantos sofrimentos, tantas humilhações e derrotas. É provável que você já tenha se perguntado sobre o porquê de tanta injustiça, tanta maldade, tanto egoísmo, e com isso o seu coração pode estar despedaçado. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de transformação. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal e acionar o sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. É muito importante que você ative as notificações para que você receba as orações e mensagens que eu tenho colocado no canal. Todos os dias temos vídeos incríveis aqui, inspirados pelo Espírito Santo, que ajudarão você a atravessar o seu deserto e chegar à tão sonhada Terra Prometida. E agora, neste momento, eu gostaria de pedir para que você silencie o seu coração. Se puder, vá para um lugar reservado. Ou, se quiser, ajoelhe-se. Este é o momento entre você e Jesus. E deste breve momento de partilha e oração, muitas coisas poderão mudar na sua vida. Agora, eu peço a você que feche seus olhos e respire profundamente. Concentre-se na sua respiração. Inspire. Expire. Inspire. 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 Meu irmão e minha irmã, você viverá um momento agora especial com Jesus. Imagine pela fé, Jesus agora aproximando-se de você, onde você estiver, e sentando-se do seu lado. Agora chegou o momento de você conversar com Ele. É o momento, se você quiser, de confessar os seus pecados. Fale para Ele o que atormenta o seu coração, o que tem incomodado você. Agora é o momento de lançar sobre Ele toda a sua preocupação e ansiedade. Entregue para Ele todos os seus problemas. Este é o momento, meu irmão e minha irmã. Entregue tudo a Ele. Vou dar um tempo para você conversar com Jesus e estar na presença dEle. E já já eu volto com a mensagem e a oração de hoje. E já eu volto com a mensagem e a oração de Deus. E já eu volto com a mensagem e a oração de Deus. Agora que você entregou todas as suas petições aos pés de Jesus, ore comigo assim. Pai querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, muito obrigado, obrigado. Já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E ainda o Senhor nos colocou nas regiões celestiais, conforme diz na sua palavra em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Na sua palavra ainda diz, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Isso quer dizer, Senhor, que estamos onde todas as outras bênçãos estão. Em função do Senhor já ter nos abençoado, essas bênçãos se manifestarão agora. As nossas finanças vão mudar porque elas vão manifestar as bênçãos. O nosso corpo vai expressar essas bênçãos através da saúde. A nossa vida sentimental será maravilhosa porque através disso as bênçãos, nesta área, irão se manifestar. Foi nos dado todas as coisas. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos muito, Pai. Obrigado porque somos muito abençoados. Jesus, o Senhor é tão bom. Obrigado por nos abençoar. Em função de tudo que o Senhor fez. Morrendo por nós naquele madeiro. É isso que nós vamos experimentar. Em função de tudo que o Senhor fez, rejeitamos tudo o que seja oposto. Pedimos apenas uma coisa a Ti, mais do espírito de revelação, de entendimento e sabedoria para conhecê-lo cada dia mais e mais. Que nós entendamos profundamente a nova aliança, que se concretizou com sua morte e ressurreição. Nos apropriamos de todas as bênçãos já concedidas para nós através do mistério da redenção. Peço a Ti que vá de encontro a cada lar, que o Seu Santo Espírito esteja presente na vida de cada pessoa que ora comigo. Que todos os meus irmãos e irmãs recebam todas as graças já entregues por Ti, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados e iniquidades. Perdoe-nos por nossas faltas, através de atos, palavras, omissões. Pela falta de perdão, pela nossa falta de fé. Enfim, por tudo que desagrada a Ti, Senhor. Nos apropriamos da Tua misericórdia que se renova todos os dias. Neste momento, gostaríamos de orar como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino. O poder e a glória para sempre. Amém. Pai querido, muitos de nós nos encontramos no deserto da vida. Passando por um momento extremamente difícil em várias áreas de nossa vida. Entendemos, Senhor, que o deserto é o melhor lugar para recomeçar. Entendemos que o deserto é um processo de transformação, de caráter, de mudança de vida e de encontro com Cristo Jesus. Mesmo sem entender o que está acontecendo, seguimos firmes e fortes na Sua presença, porque sabemos que somos devidamente cuidados, pois temos o Espírito Santo em nossa vida. Na Sua palavra, Pai, em Isaías, capítulo 3, versículo 1, diz Eis que o Senhor, Deus dos exércitos, vai tirar de Jerusalém e de Judá todo sustentáculo, todo recurso, toda reserva de pão e toda reserva de água. Entendemos que o Senhor moverá os apoios e adereços debaixo de nós, para que sejamos enraizados em Sua palavra e no Seu amor, para que nada roube a nossa confiança no Seu plano para nossa vida. Hoje, Senhor, nos apropriamos da provisão, da paz, do amor e da graça que já nos deste, através da obra consumada na cruz. Muitas vezes sentimos medo, Pai, mas tomamos posse, no dia de hoje, da coragem para prosseguir. Neste deserto escaldante, estamos sendo desprezados e humilhados, mas confiamos que seremos exaltados, sabendo que já temos o sustento e a Sua justiça. O Senhor nos deu todas as coisas que precisamos. Pai, muitos dos meus irmãos e irmãs que estão orando comigo agora, não têm essa revelação em seus corações. Espírito Santo, revele a verdade aos corações dessas pessoas, para que elas entendam a obra consumada da cruz e a nova aliança. Espírito Santo, vai de encontro a essas pessoas. Esperaremos o Seu tempo em nossa vida, tempo de promessas futuras que virão, tempo oportuno. Dê-nos discernimento e sabedoria, para que quando Ele chegar, possamos desfrutar dos planos que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado pelo Seu amor, obrigado pela Sua misericórdia, que se renova todas as manhãs. Que a Sua vontade seja feita, que seja soberana em nossa vida e sobreponha totalmente a nossa vontade. Nos colocamos hoje e consagramos essa oração, Senhor, no Seu altar. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu és em nossa vida, por tudo que o Senhor representa em nossa vida. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, meu irmão, minha irmã, eu espero que vocês tenham gostado desta mensagem, desta oração. E todos os dias eu vou trazer uma palavra de fé e esperança e uma oração para você. Então fique comigo, continue ouvindo as mensagens. Assista as séries sobre a nova aliança que estão nas playlists do canal. Eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar na sua vida, se você permitir. E a cada dia você vai descobrir como andar em fé. E não esqueça, meu irmão, minha irmã, Deus te ama demais. E Ele já nos deu tudo através da obra consumada da cruz de Jesus. Olhe para a cruz, meu irmão, minha irmã. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz somente. Descanse nele. E você vai ver o que Ele vai fazer em sua vida. Também não se esqueça de se inscrever no meu canal. Deixe o seu pedido de oração e o seu testemunho nos comentários. Eu vou continuar orando por você. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará por nós. Te amo em Cristo Jesus. Um grande abraço. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto. O link está na descrição deste vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.